Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo no canal e hoje vamos trazer a bola da vez que se chama Skun, galera. Segundo um jogo novo aí de sobrevivência, onde é o sistema Battle Royale com uma ambientação zumbi aonde vocês já devem ter assistido àquela corrida mortal, aonde você entra nas corridas pra viver lá e matar o último sobrevivente e ganha e mais reputação, você é transmitido direto pela internet e esse jogo não sai muito fora disso. Ele é o mesmo sistema, aonde você tem que sobreviver tanto aos players, que no caso é o multiplayer, quanto aos jogadores, aos zumbis, no caso, que aparecem no meio do mapa. Essa situação vai te dificultar porque é o seguinte, mano, zumbi mais player, tá ligado o que que vira, né? Vira uma bagunça. E quanto mais você matar, mais reputação você ganha, mais você sobe no rank e assim por diante. Cara, aqui eu tô na fase de criação de personagem, vou colocar aqui a idade mais ou menos que eu tenho, aqui no caso bem fortinho, aqui bem, tá ligado? Sistema da cabeça que eu vou dar uma mudadinha aqui, vamos ver o que dá pra fazer nessa cabeça aqui. Colocar a primeira cabeça aqui, tatu, dá pra colocar umas tatuagens bem loucas, não é, né? As tatuas, ó, o cara fica meio zaroi, ó, quando você coloca o mouse ali. Deixa eu ver o que é mais aqui. Stranding, não dá pra mudar nada isso daqui. Ah, dá, mano, point for level. Não, isso aí é quando a gente ganha aqueles pontinhos por level. Vamos lá, agora eu vou no... Ah, gender. Gender, não tem como fazer mulherzinha ou homem, tá ligado? Ainda não tem. O jogo está em sistema, em preview. Aqui é os skills, né? Dá pra gente tá mudando aqui os skills, no caso o rifle. E aqui dá pra gente tá colocando o básico, o médio. Aqui é o melee das armas, eu posso colocar aqui um pouco melhor e vou ajeitando aqui devagarzinho, cara. Ah, vamos aqui. Eu vou deixar uma ajeitada aqui, mais ou menos, numa forma rápida aqui, porque é o seguinte, galera, eu tô com... Ah, deixa eu ver, isso aqui... Ah, mano, isso aqui dá pra ajeitar quase tudo aqui, ó. Beleza. Bom, eu vou criar agora... Ah, não, mano, não é pra randomizar, não. Deixa eu ver, pra randomizar. Vou randomizar sim, beleza. Name already in use. No caso, o name, cara. Eu vou mudar o name, porque eu já tenho um personagem criado, né? Então essa aqui é a fase de criação, galera. Como eu já tenho um personagem criado, eu vou dar um deck, vou dar um cancel e vou ir no coisa que eu tava já. Vou dar um continue, só pra vocês terem uma noção. Lembrando que o meu personagem já quase morreu, já fui atacado por um zumbi. E o jogo, ele se passa num sistema onde vários presos são jogados num mapa gigante, numa ilha ou num local, né? Onde você tá sendo monitorado 24 horas por câmeras da internet, onde o pessoal tá pagando pra ver você, né? No caso, como se fosse o sistema do Corrida Mortal mesmo. Então, quanto mais reputação você ganhar, melhor você fica no esquema. Bom, vocês podem ver que a minha vida está um pouco mais debilitada. Tá dando umas travadas devido. Devido. Deixa eu dar uma de reduzido no gráfico aqui, só pra gente ter um pouquinho de melhor. Deixa eu ver aqui. Vídeo. Tá no épica também, né, mano? Colocar no raid. Boa. Yes. Resume, game. O jogo já está bonito, então eu não preciso de um gráfico tão violento assim. Lembrando que ele tá bem optimizado, porque o meu PC não é um PC dos melhores, mas dá pra gente fazer alguma coisa. Lembrando que, ó, eu estou com o meu braço. No caso, vocês podem ver, ó, meu braço tá vermelho ali, tá ligado? E isso daí acontece devido a uma burduada que eu tomei aqui, tá? E temos o FAMIPOINTS, que é ali em cima, ali no cantinho, onde você... Estou escutando zumbis, cara. Estou escutando vários no meu lado direito. Vários zumbis, cara. Não são poucos. Lembrando que eu posso morrer aqui rapidão. Isso daí é... Olha lá, mais lá embaixo, vários lá em cima, lá embaixo. Bom, vocês viram ali, né? Tá vindo atrás, mano. Bom, eu fechei a porta aqui, porque eu preciso, eu preciso vasculhar, mano. Não achei nada, cara. Tá precisando de item, cara. Boa, já consegui uma blusa. Uh, achamos aqui, ó. Analgésico. Kickspace. E agora, vamos lá. Vamos lá, vamos colocar aqui. Boa. Examine e drop é de the quick take medical. Vamos lá, deixa eu ver aqui se eu consigo, vamos ver o nosso inventário. E agora, o problema é o inventário, cara. Porque a gente ainda está aprendendo os comandos aqui ainda, cara. Aqui é o chat. Vamos ver aqui. Uma das principais coisas que temos aqui é que... Não aprendi... Ó, o enter, galera, você fica em primeira pessoa. O x você deita. Aí, ó. Entendeu? No caso aqui, eu tenho que aprender qual que é o inventário, cara. Vamos ver aqui esse inventário aqui. O zumbi está vindo aqui, cara. Deixa eu ver se eu consigo... Ah, tem mais um negócio aqui. Inventário, craft, metaboliza. No caso aqui, dá pra mim usar isso daqui? Usar mini select. Hands. Ah, dá pra mim colocar na mão, cara. Pra 6z já está na minha mão ali o bagulho, tá ligado? E eu estou sangrando, ó. Dá uma olhada, ó. Isso aqui é sangue do meu braço, que está tudo detonado, cara. Ah, estou conseguindo usar, ó. Ah, está duro, ó. Isso aí vai me ajudar muito, cara. Só que ele está colocando na perna, né? Boa, não melhorou muita coisa, mas tudo bem. Bom, eu vou sair lá fora só pra vocês verem como é que é o combate, mesmo que eu morra, tá ligado? E pra correr, você usa o scroll do mouse. Você não aperta o shift, no caso. Você usa o scroll do mouse, tá ligado, ó. Olha lá. E o gráfico está bonito, cara. Você tem um sistema de foco, né? Quer ver? Eu vou chamar o cara. Chega aí, cara. Chega aí, gordalhão. Olha o tamanho desse zumbi, cara. Cara, eu vou morrer, mano. Vou morrer. Ah, mano, a estamina está no berro. Já quebrou meus dois braços. Morri. Isso é normal. Normal, lá. Fun points. Aí você vai conseguindo pontos por fama, mano. Olha lá. Sector e tal. Aí dá pra gente reviver. Mas é o seguinte, galera. Não tem como. O jogo é zika. Eu vou estar finalizando o vídeo. Porque esse vídeo é bem rapidinho. Só pra vocês entenderem. Qual que é a situação do jogo. Depois eu preciso só estar aprendendo. Como que eu faço pra craft. Como que eu faço pra utilizar. Tudo certinho. E trazer pra vocês. Um sistema mais abrasivo, né? No caso. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos aqui. Control. Movement. Deixa eu ver aqui. Como é que eu faço aqui, ó. Fone X. Croce. Jump. Vamos ver aqui. Movimento, né? No caso agora. Combate. Weapons Fire. O Reload e tal. Preciso saber onde é que é. Mods. Combate. Charakter Menu. Tab. No caso. Interativo G. Câmera. M. Tog Event. Tog Fire. Free Look. E Push to Talk. No caso aqui. Seria mais o Tab. Pra estar abrindo o nosso inventário. Boa. Já temos alguns itens. Para que a gente está fabricando. Lembrando que a gente tem que estar melhorando. O nosso metabolismo aqui. A gente consegue ver uma estatística bem detalhada do nosso metabolismo. Lembrando que a gente precisa comer. Precisa dormir. É... Assim. Quando eu digo dormir. Não sei se é um dormir. Ou descansar pelo menos. Que você começa a ficar cansado. É... Você precisa também ir no banheiro. E quando eu digo ir no banheiro. Realmente ir no banheiro. Cara. E pelo mapa ser tão grande. Você demora mais ou menos. Aí em torno de uns 20 a 30 minutos. É... Rodando em círculos aí. Pra encontrar um player. Isso foi o que o desenvolvedor falou. Não sei se isso é real. Mas disseram que pra encontrar um player. É... Zikzira. Eu já nasci em outra parte aqui. Que não tem nada a ver onde eu estava. Estamos aqui totalmente aqui no... No sistema novo aqui. Basicamente. Bom. Aqui a gente tem algumas pedras. Que com certeza serão craftáveis. Né? Deixa eu ver aqui. Só pra mim. Opa. Search. Ó. Dá pra gente procurar alguma coisa. Small. Select. Ó. Dá pra gente estar pegando tudo, cara. Entendeu? Ó. Dá pra gente estar pegando e jogando a pedra. Eu quero jogar a pedra. Dá pra jogar. Dá pra fazer qualquer coisa aqui. Dá pra segurar. Crow Wing Tree. E assim por diante. Basicamente você tem 100% aí de... Ó. Fame Points. Eu caí 22 pontos na fama. Quer dizer. Eu sou um cara lascado. Né, mano? Tem um bicho ali na frente. Vamos ver o que que é aquilo ali. Porque com certeza são bichos que a gente vai poder estar matando ele e matando a gente. Né? Então eu vou estar finalizando o vídeo. Vou estar trazendo mais vídeos pra vocês em relação a esse jogo. Que eu achei muito top, cara. Achei muito zika mesmo. Ó lá. Dá pra gente estar fazendo uma ação. Se você tiver um machado você vai cortar. Vai utilizar outros itens e muitas outras coisas. Beleza? Então tamo junto. É nóis. Valeu. MetaGaming com mais um vídeo pra vocês. Vou estar trazendo pra vocês mais vídeos. Tchau. Tchau. Tchau.